O ex-jogador e treinador da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, foi internado no Rio de Janeiro com um quadro de infecção urinária. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Hospital Barrador, que em nota acrescentou que o velho Lobo está clinicamente estável, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos, mas sem previsão de alta. Zagallo, primeiro nome do futebol a ganhar a Copa do Mundo como jogador e como treinador, foi internado na véspera, seis dias depois de completar 92 anos. Há um ano, o ídolo nacional ficou internado por quase duas semanas em uma unidade de terapia semi-intensiva do mesmo hospital devido a uma infecção respiratória. Além dele, somente o alemão Franz Beckenbauer e o francês Didier Deschamps foram campeões do mundo como jogador e treinador.